Bom, já peguei aqui um tempinho aqui do diretor, né, da instituição, nosso amigo Fernando Ribeiro, que vai descrever um pouco que situação é essa, o que está acontecendo aqui nessa intervenção do SAI, porque a gente sabe quando o SAI está trabalhando, alguma melhorinha está para vir. Então vamos mostrar aqui um pouco, botar bom dia meu amigo Fernando, sábado, e o SAI não para. Parece que o feriado, o final de semana, parece que intensifica o trabalho do SAI, né? Então eu queria que você explicasse aqui, para quem vai assistir esse vídeo, o que está sendo feito. Com certeza é alguma melhoria, né? Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia à população de Itapajé. Realmente, Jorge, nós estamos fazendo um trabalho aqui que eu já havia programado de fazer há muito tempo, né? Essa nossa velha adutora, como todos sabem, ela tem suportado uma quantidade de água muito grande para poder estar abaixo de você na cidade e, de alguns meses para cá, a gente teve uma perca de vazão. A gente captava cerca de 321 mil litros por hora com um motor de 100 CV e nós perdemos cerca de 40 mil litros, sem ver nem para quê, está entendendo? Nós já investigamos se era problema nos motores, se era problema na parte elétrica. Nós fizemos tudo novo lá no açude, como vocês também sabem, né? Foi feito subestação, foi feito troca de cabo, foi feito rebobidamente de motores, tudo foi feito. Então, o problema está na adutora. Esta adutora, pessoal, ela tem mais de 30 anos que foi feita, como todos também sabem. No início do ano passado, quando eu entrei aqui, a gente instalou ventosas nela, que ela não tinha toda adutora quando é feita. Ela tem que ter ventosas para poder fazer a retirada do ar, certo? Então, nós estamos fazendo outro trabalho que ela também deveria ter, que é o ponto de descarga, né? Esse ponto de descarga, Jorge, ele pode ser utilizado para fazer limpeza na rede, com a limpeza essa que eu creio que seja necessária, porque ela está há 30 anos trabalhando, sem nenhum tipo de descarga de limpeza, e também vai servir para retirada de ar, e também para as futuras manutenções. Fernando, só para eu me entender, eu que já venho acompanhando o trabalho aqui do SAI do município da Pajé, não é fácil, né? Porque tem que, aqui no caso, é uma avenida principal, aí você tem que ter uma quantidade de funcionários, tem que deixar tudo, depois, no final, bacaninha, mas tudo isso para melhorar a distribuição de água para quem está em casa lá, na sua tranquilidade, mas que não falta, para não faltar essa água, né? Isso mesmo, Jorge. E eu costumo ter um lema que eu aprendi com meu pai, quando trabalhava no SAI. Eu acho que, para a gente ter água nas torneiras, tudo é válido, certo? Isso é um transtornozinho que a gente está passando aqui, temporário, né? Daqui para outra semana, a gente pretende concluir o serviço hoje, é o serviço, pelo menos, da parte hidráulica, né? E a parte da recuperação da pavimentação, a gente vai fazer na próxima semana. Então, daqui a uns dias, isso aqui vai estar como se nada tivesse acontecido. Só para a gente concluir, Fernando, mas assim, não é fácil, é um desafio, né? A cada dia, uma novidade, até mesmo porque aumenta também a quantidade de pessoas que estão sendo abastecidas, e aumenta também a quantidade de pessoas que vão receber essa água nas suas casas, né? E a adutora antiga, mas você também está na luta aí, desse melhoramento aí para o futuro, né? Isso mesmo, Jorge. Isso aqui é uma tentativa da gente recuperar a vazão que nós tínhamos antes. Por quê? Porque no inverno, o consumo diminui muito, né? O consumo da população, por ter água em cisterna, por utilizar a água da chuva. Então, no verão, nós precisamos, nós acabamos sobrecarregando a adutora, né? Porque nós precisamos de um volume maior de água. Então, toda ação que é feita para poder melhorar esse volume de água que a gente consegue captar do açude cozinha é válida. Então, este é mais um trabalho para a gente tentar aumentar o volume de água que a gente consegue captar do açude. Então, assim, a população pode ficar tranquila, né? Nada de desabastecimento. Mesmo vocês trabalhando aí já, eu acredito que já tenham feito aí todo o monitoramento, não vai acontecer, né? Ou pode acontecer em alguns pontos. Hoje, hoje haverá desabastecimento. Porque está parado, né? Porque, por enquanto, não está parado. Mas nós iremos ter que parar a captação para a gente fazer um corte aqui. Então, poderá haver algum desabastecimento pelo período de tempo que vai ficar sem puxar a água da chuva. Então, nós vamos tentar fazer no tempo o mais rápido possível para poder não haver desabastecimento. Mas eu creio que, por ser um serviço de grande posse, eu acho que vai haver um pequeno desabastecimento que até amanhã a gente recupera. Mas a população também tem que dar uma ajuda nesse sentido, né? Aí ela se organiza também. Algumas horas de desabastecimento, a população se organiza, guarda uma aguazinha, dá uma economizada. A gente pode até dar essa dica, né? Isso mesmo, Jorge. Eu até sempre peço, quando eu dou entrevista, para o pessoal seguir as redes sociais do SAI. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Porque a gente sempre está emitindo avisos, como ontem. Ontem foi emitido o aviso que haveria essa paralisação hoje. Justamente para o pessoal se prevenir, guardar água. E este ponto, neste dia também, é crucial que as pessoas também economizem, né? Para poder, quando a gente for tentar recuperar, quando a gente for recuperar, na verdade, também ser mais fácil para a gente. E eu gostaria só de tocar em um ponto, Jorge. Pode ficar à vontade, né? A respeito da doutora Nova, né? A doutora Nova está em vento e pouco. O SAI já fez um grande investimento em relação a projetos, né? Por quê? Porque a Soidra cedeu a doutora para o município de Itapajé, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte. A parte do SAI é o quê? É entregar o projeto completo para a Soidra, para poder eles fazerem a licitação. Nós já fizemos todo o projeto de planta baixa, fizemos o projeto de topografia. Agora, nós só estamos enganchados um pouco no sistema ambiental. Nós estamos precisando de uma licença ambiental juntamente com a SEMASI. Já foi solicitada e é uma burocracia muito grande. Então, só está dependendo dessa licença ambiental para que seja feita a licitação junto com o governo do estado, né? A Soidra, para que venha a doutora Nova para o Itapajé. Para que venha a doutora Nova para o Itapajé.